A rua pra mim, ela é um quintal, é uma expansão da minha casa, no qual eu, quando saio, tenho a liberdade de captar diversas informações, alguma cena que me chame a atenção, então é uma coisa que é, ela é uma confusão e ao mesmo tempo não, é um conflito por aí, né, porque nela a gente encontra carro, prédio e ao mesmo tempo esse respiro, que é uma pintura. Essa rua aqui, a partir de hoje, o que ela vai representar tanto pra mim e acredito pra sociedade, é um ambiente que vai criar um convívio social das pessoas, é uma rua que vai deixar de ter carro parado, é um lugar onde você vai poder tirar uma foto, sentar pra conversar, apreciar um trabalho, questionar sobre, que eu acho que é o grande papel da arte, ela é um livro de ideias, em apenas uma imagem. A gente tem como base aqui a xilografura de Cordel, que é o desenho que é talhado na madeira e impresso no papel, né, e não é uma pintura a xilografura, ela é um trabalho que é tipo um carimbo, né, um processo diferente. E já aqui eu faço essa releitura em forma de pintura e respeitando os traços, tudinho que o pincel traz, né, e resgato essa identidade de uma forma ampliada, né, como pintura e grande e mantendo essa característica do Cordel. E dentro disso tem o universo encantado do movimento armorial, né, e suas histórias, que é algo que eu mesmo crio por conta dessa convivência, né, com as pessoas. A gente tem um berço cultural muito forte, muito forte. E isso é muito interessante, que as pessoas de fora se encantam com o nosso estado, né, e sem falar a beleza da cidade, né, a gente tem os rios, né, que precisam ser bem tratados, as pontes. É uma cidade encantadora, né, um lugar onde faz sol praticamente o ano inteiro. E as histórias, que é o que também me chama bastante atenção, é isso. Olha, a importância de um projeto como esse é algo que tem que ser mais trabalhado, ser feito, porque isso muda o convívio social com as pessoas, assim, né, a interação. É um ambiente pra você conviver, tirar foto, apreciar. Então é muito importante pra mim fazer um painel na minha cidade, entendeu? Mostrar que eu faço parte do Recife, que eu sou recifense. Que tanto é que esse momento que a gente tá vivendo agora é um momento de alegria. E aí conseguimos revitalizar esse lugar maravilhoso, graças ao Boticário, a Prefeitura do Recife e a Secretaria de Turismo, que juntos pensaram nesse projeto e que ficou maravilhoso. E eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Obrigada, pessoal.